Cada vez que eu penso Te sinto, te vejo Em cada sonho que eu sonhar A distância existe Persiste o desejo Te trazer de volta Do mar Por mais que eu tente aceitar Não consigo A saudade é demais Quem vai Não volta jamais Então finjo E ninguém mais pode arrancar De repente atinge Reencheio do peito Que pra sempre ali vai morar Por mais que eu tente aceitar Não consigo Sigo A saudade é demais Quem vai Não volta jamais Então finjo Esquecer mais O meu coração So long You're here There's nothing There's nothing I fear And I know You're here I feel The one And The one The one 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 Two One 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 Tchau, tchau.